Tô belo, se tu tô bem, né? Galera, eu falei que eu nunca mais ia falar sobre esse assunto da Irlanda. Mas hoje eu acordei assim tão pensativo, sabe, a respeito de... Falta de respeito também com o ser humano e tudo mais, que eu resolvi contar essa experiência que eu passei por lá, porque é muito difícil, né, essa questão migratória e tal. E no meu caso, foi tudo pago, entendeu? Eu paguei por esse intercâmbio. Eu paguei, eu tinha dinheiro, eu tinha 3 mil euros pra investir no país. Então, o que acontece? Eu chegando no aeroporto, eu me deparei com a imigração, mas eu tava muito tranquilo, porque eu tinha dinheiro e tal pra chegar lá no país e ficar, no caso, se eu quisesse. O problema, o que aconteceu assim, o que deu muito errado, foi que a minha escola, ela... Ela teve um contratempo, então ela... Na verdade, foi a minha agência, teve um contratempo, então ela errou ao me mandar a carta e tudo mais, me mandou com demora e tal, e eu tinha mudado os planos. Eu falei, tá, eu não vou ficar num país incerto sobre carta e tudo mais, porque eu tenho dinheiro, eu tava com dinheiro, só que o problema era a carta, porque eu preciso de uma carta pra ficar lá, porque eu comprei a passagem, eu tinha comprado uma passagem pra 8 meses, ficar 8 meses num país. Então, eu... O meu receio todo era esse, de eu chegar lá e ter que... ter algum constrangimento e tal, foi o que acabou acontecendo, mesmo eu estando com dinheiro e tudo mais. Então, eu cheguei lá, mostrei a carta, de qualquer forma, porque a minha passagem tava pra 8 meses, só que eu iria pra Londres, de qualquer forma, eu iria pra Londres, Bruxelas, depois pra assistir um show da Mariah Carey, eu iria voltar, iria voltar pro Brasil. Eu não ia ficar lá, entendeu? Até porque a minha avó, ela tava doente também, ela se internou e tal, e eu tinha esperanças que a minha avó iria sobreviver, porque a minha avó, ela tinha Alzheimer, e Parkinson. Só que, como era muito recente tudo, a doença dela, as internações e tudo mais, eu achava que ela iria melhorar, de verdade, eu tinha essa esperança no meu coração, e toda a minha família também. Voltando à parte do... lá da imigração. Eu cheguei, mostrei tudo, mostrei o dinheiro e tal, e eles... assim, continuaram colocando empecilho, mas você realmente é brasileiro? Eu, com o meu passaporte de brasileiro, mostrei pra eles que eu era brasileiro. E eles não... Assim, é óbvio que eles acreditaram, que eles estavam vendo o meu passaporte, toda a minha documentação lá, dinheiro e tudo mais. O problema é que eles realmente não quiseram que eu entrasse. Eles não quiseram que eu entrasse no país. Esse é um dos problemas quando você vai pra um país que ele não te pede visto antes. Eu, antigamente, ficava muito chateado com os Estados Unidos, só que eles estão certos, porque quando você tem um visto já aprovado daqui, você entra no país sem nenhum problema. Agora, a Irlanda, ela não te pede visto. Ela te dá o visto quando você chega lá. Então, esse é o problema maior. Você fica na expectativa de chegar... Assim, eu não tinha... Eu não tava com medo, não tinha expectativa, porque eu já fui pra Europa várias vezes e eu não tinha esse medo de ser barrado na Europa. Entendeu? Só que a Irlanda, ela é a parte. Eu não sabia muito bem sobre isso. Ela é a parte. Depois que eu fiquei sabendo, o chefe lá do aeroporto de Londres, ele veio me falar isso, porque depois eu desembarquei no aeroporto de Londres. E aí, ele veio me contar sobre isso, que a Irlanda, ela tem muitos desses problemas com estudantes brasileiros e tal. Eu fui muito, muito bem recebido em Londres, no aeroporto de Londres. Assim, eu quero muito agradecer ao chefe geral do aeroporto lá. Ele foi brilhante, assim, me recebeu muito bem, me tratou muito bem, se prontificou a arrumar o hotel mais em conta, mais barato e tal, porque eu, assim, cheguei em Londres, eu tinha uma data marcada pra um hotel em Londres, mas eram daqui a dois dias e eu cheguei lá antes, porque eu tive que ficar lá. Então, foi um constrangimento muito grande. Foi um trauma muito grande. Eu peguei um trauma muito grande da Irlanda, daquele aeroporto, porque, pra mim, eu nunca fui tão humilhado na minha vida, tão maltratado. Eu sei que houveram pessoas que talvez tenham passado por situações muito piores na vida, só que ali, pra mim, eu nunca passei por isso na minha vida, entendeu? Nunca, nunca. Então, foi um trauma muito grande. Eu tive que passar oito horas dentro de uma delegacia. Eu não tinha ideia por quê, porque eu não fiz nada de errado. Entendeu? Então, foi muito constrangedor, muito constrangedor. E outra, se vocês precisarem do consulado brasileiro, ele não vai poder fazer absolutamente nada por vocês. É isso que eu fico indignado. O Brasil, ele não tem uma força tão grande em outros países, assim, pra ele, tipo, o consul chegar lá e te tirar, e te fazer alguma coisa por você. Porque, assim, a única coisa que eu recebi da consul brasileira, que foi a Daniela, eu liguei pra ela de lá, eles deixaram eu ligar depois de muito tempo lá, eles deixaram eu ligar e me comunicar com ela. E a única coisa que eu consegui falar com ela, e ela, assim, falou, olha, a gente pode garantir a sua integridade física. Entendeu? Que nada vai acontecer com você e que eles vão te colocar no avião pra você ir pra Londres. Sem custos. Eu já tinha uma passagem comprada. A única coisa que eles fizeram foi trocar a minha passagem. Então, assim, eu fiquei muito, também, muito chateado, muito magoado com o consulado brasileiro. Porque eles não puderam fazer nada, absolutamente nada, por um cidadão brasileiro que tava lá precisando da ajuda deles. Então, assim, foi mais um desabafo que eu tive pra fazer aqui, galera. Eu recomendo que ninguém, assim, vá pra Irlanda com algum... nem que seja algum empecilho, entendeu? Ou alguma coisa faltando. Porque você pode ser parado na imigração, assim como eu fui parado. Inúmeras pessoas foram, nunca foram paradas por nada. E eu, com dinheiro, com tudo, lá fui parado e aconteceu tudo isso. Então, eu recomendo, assim, que... Você quer? Quer ir pra Irlanda? Vá! Mas, assim, se programe e tenha em mente que talvez você possa ser parado e talvez você possa ser parado com tudo certo, entendeu? Com a documentação toda ok, com dinheiro e... não entrar no país. E ter que ou voltar pro Brasil ou ir pra algum outro país da Europa. Tá ok? Um abraço, batos a tutti e tchau!